Fala pessoal, aqui é o Barbeiro Barbosa e está oficialmente aberto as vagas para a Comunidade Barbeiro Barbosa. E hoje, aqui nesse vídeo, eu vou ligar para os 10 primeiros alunos que entraram para a Comunidade Barbeiro Barbosa. E você que ainda não entrou, eu vou deixar o link na descrição para você entrar, mas acompanha as ligações aqui para a gente ver qual vai ser a reação deles quando eu ligar para eles. Na verdade, eu já liguei até para alguns, mas vamos pegar alguns aqui nesse vídeo aqui para você sentir a reação de como que é receber uma ligação minha, beleza? Joares, o Joares da Bahia, vamos ver se ele vai atender. Boa noite, eu falo com o Joares. Isso. Aqui é a Barbosa, aê! Parabéns! Tudo bem? Parabéns por fazer parte, por entrar na Comunidade Barbeiro Barbosa. Tu é o top 10, cara, da Comunidade Barbeiro Barbosa. Obrigado, querido, gratidão. Da hora. É um orgulho mesmo por falar contigo. Cara, da hora, satisfação. Quantos anos você tem? Tu é da Bahia, é isso? Isso, eu sou de Porto Seguro. Inclusive, ontem eu fiquei muito surpreendido que na live, que vocês estavam fazendo a live, né? Aquele participante lá, que eu esqueci até o nome dele agora. O Mileno. Isso, ele é daqui de Porto Seguro. Cara, eu fiquei muito feliz. Que conexão, né? Você vê conexão. Pô, show de bola. Tu acompanha meu trabalho há quanto tempo já? Olha, eu, no momento, ainda atualmente, eu não abri a barbearia, né? Eu tô com esse plano de... Eu trabalho há quatro anos em uma clínica especializada em diagnóstico de imagem. Eu sou recepcionista. E aí eu tô com planos, né? Eu tenho um próprio ponto comercial. Show. Então, assim, falta só investir mesmo em materiais, né? Bacana, então. O bacana é que a primeira jornada já é sobre barbeiro profissional, que ensina do zero ao avançado. Então, já vai ser muito útil pra vocês, já logo na primeira jornada, lá na comunidade, né? Sim, sim. Muito, muito. Tô muito feliz, cara. Cara, da hora. Tudo, tudo é a crença limitante. A crença limitante, ela te bloqueia de muitas coisas. E quando você tem fé, sabe, que você quer, que você consegue, que você vai adorçar o seu objetivo, cara, você vai longe. O universo, ele conspira a favor. Cara, da hora. Tô muito feliz. Da hora. E, ó, eu vou te falar uma outra novidade, tá? Eu tô gravando essa ligação pro YouTube e essas palavras que você falou aqui, mano, vai, milhares de pessoas vão ouvir e vão ser transformadas também, viu? Joarei diretamente de Bahia, cara. Da hora. Parabéns por ser um dos top 10 aí do curso Comunidade Barbeiro Barbosa. Que fantástico aí estar com o Joarei diretamente da Bahia, cara. Olha como ele ficou emocionado, né, em receber essa ligação. Eu tô muito feliz, mano, o cara tá começando na barbearia, não tem barbearia ainda, vai começar. E a primeira jornada já é pra isso, pra quem é do zero, pra quem quer começar. E apenas R$ 47,90 por mês, ele vai poder ter toda a mentoria e todo o conteúdo pra se tornar um barbeiro profissional. Vai ser um prazer mudar a vida dele. Em breve você vai ver depoimentos dele aqui também, que nós vamos voltar aqui também nesses 10 alunos. Nós vamos acompanhar eles pra poder mostrar o resultado deles aí em pouco tempo, tá bom? Vamos ligar pra outra pessoa, né? Tamo junto, é isso. Vamos ligar pro Williams de Pernambuco. Williams? Williams, Williams. Williams. Ó, vamos dar um grito. Boa noite, o que que eu falo? Boa noite, Williams. Aê! Aê! Parabéns, aqui é o Barbosa, parabéns. Você faz parte do top 10, né? Dos 10 primeiros que entraram pra comunidade Barbeiro Barbosa. Tá feliz? Tô, cara. Tô, tô do céu na sua, cara. Essa palavra é cara. Da hora. Tem filho aí, é teu filho? É minha filha. Ah, tua filha. Da hora. Manda um abraço pra ele aí. Quantos anos você tem? Você é de Pernambuco, né? Isso, cara. Tenho 27 anos. Sou de Cachorinha, Pernambuco. Interior, Pernambuco. Vou te continuar aí, se falando aí na comunidade, tá bom? Abraço. Vamos ligar pro Paulo aqui, Paraná, né? Tô. Alô, com quem eu falo? Paulo. Aê! Paulo, aqui é o Barbosa, cara. Parabéns por você fazer parte do top 10, dos 10 primeiros barbeiros aí que entraram pra comunidade. Tá feliz? Opa, tô bastante, Barbosa. Parabéns, cara. Quantos anos você tem? De onde você é? Eu tenho 35. Sou de Santa Leila, Paraná. Paraná. Da hora. Tu já é barbeiro há muito tempo? É iniciante? Como que é? Como que você tá na barbearia? É, eu fiz o curso durante a pandemia ano passado, mas abri uma barbearia aí, deu uns dois meses aí, mais de uma parada. Tá bom. E agora tu quer ingressar aí pra fazer dar certo, né? Ah, sim. Agora eu vou pra cima. Fechou. Parabéns, tá? Vai ser um prazer eu e minha equipe te ajudar a você conquistar esses resultados e leva a sério aí todo o conteúdo. Cai de cabeça que nós vamos te ajudar a você realmente mudar de vida com a barbearia, tá bom? Boa noite, muito obrigado. E eu liguei aí isso pra te parabenizar mesmo por você fazer parte do top 10. Valeu, vovó, obrigado. Quer falar alguma coisa? Tá de boa? Tá de boa, vovó. Tá bom, vai dormir. Boa noite, tamo junto. Bom descanso. Boa noite, tamo junto. Olha aí, pessoal. O Paulo aí tava bem cansado. O Paulo, né? Acho que ele tava dormindo já. Deve ter trabalhado o dia inteiro aí. Um cara começou ano passado, fez um curso. Ficou dois meses com a barbearia aberta, fechou. Já tinha desistido praticamente e agora voltou a acreditar e vai vir com tudo aí pra poder revolucionar a barbearia. Parabéns, Paulo. Pessoal, vou ligar pro Jorginho aqui, porque o cara merece. O cara foi o 11º, né? Vou abrir essa exceção porque ele tava muito engajado lá na live. Se liga só, é emoção. Fala, Jorginho! Amigo, véspera. Fala comigo. Boa noite. Boa noite, cara. Eu tive que te ligar, cara, porque tu foi o 11º, mano. Tu foi o 11º, acredita? Foi o 11º? E eu corri e passei o 1º. Então, mas eu falei, eu vou ligar pra ele, vou ter que ligar pra ele porque ele merece. Tu foi o 11º dessa vez. Mas, cara, parabéns aí, tamo junto. Vai ser fantástico esse novo projeto aí. Vai ser um acompanhamento aí, fera. Tá bom? Não, não, tamo junto, tamo junto. Tá feliz? Tô fazendo, tô fazendo, caminhando devagarzinho, né? Fazendo tudo que eu tenho que fazer primeiro pra depois eu ir pra doadeira. Da hora. Tá feliz? Tô feliz. Tô feliz desde a primeira vez que eu falei contigo lá no portão na casa da minha mãe. Cara, da hora. Fantástico, mano. Parabéns. Eu tô muito feliz também em ver essa tua garra. E aí, tu tá fazendo certinho. Tu tá se preparando pra quando tu começar, tu já começar a ter resultado fantástico. Vai ser top. Com certeza, com certeza. Eu tô caminhando devagarzinho, ainda continuo no meu trabalho. Mas quando eu falo assim, agora sim, tô pronto. Vou abrir o meu. Show. É isso aí, pessoal. Jorginho, cara. Tu vê a emoção? Esse cara aqui vai revolucionar. Anota esse nome. Jorginho Barbie. Vai ser um cara que vai revolucionar na barbearia. E você vai ver o crescimento dele aí. Vai aparecer outras vezes aqui no YouTube também. Um abraço aos 10, pessoal. A gente ligou pra alguns. Tem pessoa que tá dormindo já. Já é quase meia-noite. E é isso, né, mano? Depois eu vou ligar e vou entrar em contato. Esse vídeo foi rápido. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E você que não é aluno ainda, entra pra comunidade agora. Clica no link e vem pra comunidade. É a maior comunidade de barbeiros do Brasil. Conteúdo massa. E mentoria toda semana, quarta-feira de manhã ao vivo com os alunos. Sem falar do grupo Telegram e de tudo que tem. Tá vacilando? Esquece! Vem pra mentoria. Tamo junto. Comunidade Barbeiro Barbosa. A melhor. Valeu!